Chegou o Abril e hoje é dia de começarmos o primeiro Veda do TT. Vamos chegando com os dois pés na porta falando sobre 5 coisas que você não sabia sobre a Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o que é o Veda e sobre as curiosidades da Terra-média, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal? Já se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho, depois aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Primeiro, o que é Veda? É a sigla para Video Every Day in April, ou seja, vídeo todo dia em abril. É isso mesmo. Nós faremos uma enorme maratona para trazer para vocês 30 dias seguidos de vídeos aqui no Tolkien Talk. Não vai ter descanso para nós aqui do TT. Então, do dia 1º, que é hoje, até o dia 30, que é o último dia do mês de abril, nós vamos ter um vídeo diário aqui no canal. Gostaram do projeto? Pois a única coisa que a gente pede de vocês é que, além de se inscreverem e sempre curtirem os vídeos, deixarem seus comentários, é divulgarem também o canal, os nossos vídeos, e pedirem para mais e mais pessoas assistirem, se inscreverem, também curtirem e deixarem os comentários aqui. Assim como nós vamos dar esse gás aqui para vocês, esperemos que em contrapartida vocês nos ajudem a divulgar o canal. Missão dada é missão cumprida. E já para começar bem o primeiro Veda do TT, eu quero jogar para vocês hoje 5 coisas que você não sabia sobre a Terra-média. São curiosidades que você até já pode ter visto nos livros, mas que provavelmente deixou passar. A primeira coisa que você provavelmente não sabe é que havia dinheiro na Terra-média. Não apenas dinheiro como sinônimo de tesouro ou riquezas que poderiam ser trocadas. Era dinheiro mesmo! Afinal de contas, como é que os hobbits iriam pagar a conta deles nas tavernas ou nas hospedarias por aí? Há inúmeras passagens dos livros que falam em dinheiro, e nem dá para eu mostrar todas elas aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês algumas delas. De tudo, bastante havia sido deixado para Frodo. E é claro que todos os tesouros principais, bem como os livros, os quadros e mais móveis que o suficiente, foram deixados em sua posse. No entanto, não havia sinal nem menção de dinheiro e nem joias. Nenhum tostão, nenhuma conta de vidro foram doados. E qual seria ela, se me faz favor? Indagou Frodo. Suspeitava agora que tinha caído nas mãos de um tratante, e pensou incomodado que só trouxera pouco dinheiro. Ele todo mal satisfaria um trapaceiro, e Frodo não podia abrir mão de nem um pouco. — Queremos o rei Bard! — gritou em resposta o povo perto dele. — Já aguentamos demais os velhos e os contadores de dinheiro. E o povo que estava mais longe acompanhou o grito. — Viva o arqueiro e abaixo os sacos de dinheiro! — até que o clamor ecoou ao longo da margem. O preço de Bil Samambaia eram doze tostões de prata, e, de fato, isso era pelo menos o triplo do valor do pônei naquelas paragens. Para encerrar, tem a passagem de quando Azog joga o corpo de Thró e arremessa um saquinho de moedas para Nara. — Deixe cair! Vá embora! Aqui está seu pagamento, barba de mendigo! Um saquinho se chocou contra ele. Continham algumas moedas de pouco valor. Os hobbits frequentavam escolas. Bom, pelo menos é isso que dá a entender na seguinte passagem. — Isso eu não sei — respondeu Sam. — Mas será que isto serve? Não é o que eu chamo de poesia de verdade, se me entende. Só uma coisinha tola. Mas estas velhas imagens aqui me fizeram lembrar. De pé, com as mãos atrás das costas, como se estivesse na escola, começou a cantar uma antiga melodia. Ou seja, a posição de Sam ao cantar seria aquela mesma que ele utilizaria na escola para entoar ou falar algo em público. Algumas pessoas acreditam que isso seria um anacronismo. Ou seja, seria o narrador do livro utilizando um exemplo contemporâneo dos nossos tempos para falar de um outro tempo passado. Isso até faria sentido se estivéssemos falando do narrador de O Hobbit ou até do começo de O Senhor dos Anéis. Afinal de contas, o começo de O Senhor dos Anéis seguiu a mesma linha de O Hobbit, pois era uma continuação direta. Mas depois, Tolkien foi alterando o estilo e os capítulos foram ficando cada vez mais sérios e sombrios. Essa passagem da escola, portanto, não me parece ser coisa do narrador. Talvez, nem todos os Hobbits tivessem acesso a escolas institucionalizadas. Os mais abastados, com certeza, eram letrados e tinham coleções de livros. É bem provável que esses, além de aprender no âmbito familiar, frequentassem algum tipo de escola. O Sam, apesar de não ter muitas condições financeiras, foi ensinado nas letras por Bilbo. Mas meu rapaz Sam deve saber mais sobre isso. Ele entra e sai de bolsão. Doido por histórias de antigamente ele é. E ouve todos os relatos do Senhor Bilbo. O Senhor Bilbo ensinou as letras a ele. Não tem mal nisso, vejam bem. E espero que nenhum mal venha daí. Depois da destruição do Um Anel, o Gandalf acompanha os Hobbits até as bordas do Condado, mas depois se despede. Para onde ele vai? Ele vai se encontrar com o Tom Bombadil. E é provável que ele tenha ficado com o Tom até o dia de sua partida para Valinor. — Estou com vocês no momento — respondeu Gandalf — mas logo não estarei. Não estou indo ao Condado. Vocês mesmos precisam acertar seus assuntos. Foi para isso que foram treinados. Não compreendem ainda? Meu tempo acabou. Não é mais tarefa minha acertar as coisas e nem ajudar as pessoas a fazê-lo. E quanto a vocês, caros amigos, não vão precisar de ajuda. Agora vocês cresceram. Cresceram muito alto de veras. Estão entre os grandes. E não tenho mais o mínimo medo por nenhum de vocês. Mas se querem saber, logo vou me desviar. Vou ter uma longa conversa com o Bombadil. Uma conversa como não tive em todo o meu tempo. Ele recolhe musgo, e eu tenho sido uma pedra condenada a rolar. Mas meus dias de rolar estão acabando, e agora havemos de ter muito a dizer um ao outro. Não há registro do que mais Gandalf fez nessa época. Como ele fala em longa conversa, é bem possível que o papo realmente tenha sido bem longo. O Um Anel foi destruído em 30 de março de 3019 da Terceira Era. No conto dos anos, está registrado que Gandalf e os Hobbits chegam a abrir em 28 de outubro. No dia 30, os viajantes já estavam na ponte do Brandevin, então possivelmente Gandalf já tinha ido para a casa de Tom Bombadil. Gandalf só reaparece na cronologia dois anos depois, em 29 de setembro de 3021, já nos Portos Cinzentos. O que tanto Gandalf conversou com Bombadil, aí só Ilúvatar sabe. Quando se fala de Queda do Homem no Legendário, todo mundo já pensa logo no Acalabeth e na Queda de Númenor. Já falamos diversas vezes aqui no TT como os Númenorianos, aqueles mais nobres de todos os Homens, acabaram sucumbindo à Sombra. Mas o que Tolkien falou, embora não tenha registrado, é que teve uma outra Queda dos Homens muito tempo antes. Essa primeira Queda tem a ver com Morgoth e os Homens que despertaram em Hildorian. Quando lá despertarão os Homens, muitos deles começaram a vagar para o Oeste, pois o Sol estava naquela direção. Mas esse não foi o único motivo. Já em seu nascimento, as criaturas sombrias rondavam os Homens. Então, para fugir do perigo, é dito, eles acabaram chegando em Beleriand. Não demorou, portanto, para que Felagund pudesse ter colóquio com Beor. E quando habitou com ele, falaram muito um ao outro. Mas quando o questionava acerca do surgimento dos Homens e de suas jornadas, Beor pouco dizia. E de fato pouco sabia, pois os pais de seu povo tinham contado poucas histórias sobre seu passado, e um silêncio caíra sobre sua memória. Uma escuridão jaz detrás de nós, disse Beor, e demos as costas a ela. E não desejamos retornar para lá, mesmo em pensamento. Para a Oeste, nossos corações se voltaram, e acreditamos que lá havemos de achar luz." Essa escuridão mencionada por Beor foi percebida pelos elfos. E ela devia dizer respeito ao que Morgoth fez com eles quando ainda estavam no leste. Mas o que se disse depois entre os Eldar é que, quando os Homens despertaram em Hildorin, ao surgir do Sol, os espiões de Morgoth estavam vigilantes, e notícias logo lhe foram trazidas. E isso lhe pareceu tão grande matéria que secretamente, debaixo de sombras, ele mesmo partiu de Angband e saiu pela Terra-média, deixando a Sauron o comando da guerra. De seus tratos com os Homens, os Eldar de fato nada souberam naquele tempo, e só descobriram pouco tempo depois disso. Mas que uma escuridão jazia sobre os corações dos Homens, como a sombra do Fratricídio e da Sentença de Mandos jazia sobre os Noldor, eles percebiam claramente até mesmo no povo dos Amigos dos Elfos a quem primeiro conheceram. Corromper ou destruir o que quer que surgisse de novo e belo era sempre o grande desejo de Morgoth, e sem dúvida ele tinha esse propósito também neste caso, com medo e mentiras fazer dos Homens os inimigos dos Eldar e trazê-los do leste contra Beleriand. Já na época em que os Homens surgiram, alguns foram desviados por Morgoth para fazer a sua vontade, e assim foram corrompidos. Assim, prosseguindo, os Elfos sofrem uma queda, antes que sua história possa tornar-se histórica. A primeira queda do Homem, por razões explicadas, não aparece em lugar algum. Os Homens não entram em cena até que tudo isso tenha há muito passado. E há apenas um rumor de que por algum tempo eles sucumbiram ao domínio do inimigo. e de que alguns se arrependeram. Nessa carta, Tolkien confirma então que a primeira queda do Homem foi por ter sucumbido ao inimigo. O motivo pelo qual ela não está contada em O Silmarillion é porque esta é uma obra elfocêntrica, contada segundo a visão dos Elfos. A história dos Homens, a qual chegou ao nosso conhecimento, é contada apenas de forma tangencial e no que pertine aos Elfos. O nome original de Sauron era Myron, na época que ainda era servo de Aule. Ele ficou conhecido mesmo como Sauron, que significa O Abominado. Claro que era um nome pejorativo e ele não devia gostar do título. Myron significa O Admirável e ele continuava a chamar a si mesmo dessa forma ou então de Tar Myron, que significa Rei Excelente, até tempos depois da Queda de Númenor. Mas lá na ilha ele não podia utilizar esses termos e ele era chamado de Zigguro, que significa Mago em Adunaico. Essas informações estão no periódico linguístico Parma Il da Lamberon nº 17 e no volume 9 de A História da Terra-média. Na Terceira Era, Sauron se colocava numa posição de Rei Deus para seus servidores, e assim eles o enxergavam. Quando ele descobriu o quanto seu conhecimento era admirado por todas as outras criaturas racionais e o quão fácil era influenciá-las, seu orgulho tornou-se sem limites. Ao final da Segunda Era, assumira a posição de representante de Morgoth. Ao final da Terceira Era, embora na verdade muito mais fraco do que antes, afirmava ser Morgoth retornado. Diante de sua soberba e posição elevada, Sauron simplesmente não permitia que seus servidores pronunciassem seu nome. Havia quatro soldados gobelins de maior estatura, morenos e de olhos inclinados, de pernas grossas e mãos grandes. Estavam armados com espadas curtas de lâmina larga, não com as costumeiras cimitarras curvas dos orques. E tinham arcos de teixo, de comprimento e forma semelhante aos dos Homens. Nos escudos traziam uma estranha divisa, uma pequena mão branca no centro de um campo negro. Na frente de seus elmos de ferro estava marcada uma runa S, feita em algum metal branco. Não vi esses símbolos antes, disse Aragorn. O que significam? Esse é de Sauron, comentou Gimli. Isso é fácil de ler. Não, respondeu Legolas. Sauron não usa as runas élficas. Nem usa seu nome certo e nem permite que seja escrito ou falado, disse Aragorn. E não usa branco. Os orques a serviço de Baradouro usam o sinal do olho vermelho. Parou pensativo por um momento. Esse é de Saruman, eu creio, disse ele por fim. A fala de Aragorn é bem clara. Sauron não permitia que os orques falassem ou escrevessem seu nome. Podem pegar as passagens em que os orques falam de Sauron que eles nunca mencionam esse nome. Mas há dois servidores dele que se referem realmente a ele como Sauron o Grande. Um é o Boca de Sauron, e o outro é aquele mensageiro que tentou ali se ardar em pé de ferro, como foi contado por Glóin lá no Conselho de Elrond. Ocorre que tanto o Boca de Sauron quanto o mensageiro, que quase com certeza era o Nazgûl, eles tinham uma posição meio que de embaixadores, portanto tendo um alto cargo na organização de Sauron. Era plausível que eles, ao se dirigirem a pessoas de fora, mencionassem o nome Sauron. Sobre o porquê Sauron não permitir que seus servidores usassem esse nome, nós podemos pensar em algumas explicações. A primeira é que esse nome era um termo pejorativo, como eu falei antes. A outra é que ele queria realmente se colocar numa posição bem distante de suas forças, quase inalcançável. Dessa forma, seu nome e posição não eram banalizados, e o medo dele seria constante. Até os gondorianos evitavam chamá-lo pelo nome. No Conselho de Eron de Boromir fala. Porém, essa hora, quem sabe, não está longe. O inimigo inominável ergueu-se novamente. Mais uma vez a fumaça sobe de Orodrin, que chamamos de Monte da Perdição. O poder da Terra Negra cresce, e estamos cruelmente assediados. Já foram 5 curiosidades sobre a Terra-média. E aí, você sabia de todas elas? Fale aqui nos comentários o que te surpreendeu. Eu pretendia, na verdade, fazer 10 curiosidades, mas o conteúdo do vídeo foi ficando grande demais. Se quiserem mais vídeos nesse formato, coloquem também aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Apesar de apenas 5 curiosidades, eu tentei trazer várias citações para vocês para o vídeo ficar mais enriquecido. Muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas que contribuem aqui para o canal, e também ao pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui. Ative o sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!